Olá, bem-vindos à nossa live de hoje. Minha convidada especial é Joana Prado Belfort. Ela que veio do mundo artístico, ela que hoje é mãe, cristã, tem uma história linda de conversão, de transformação, está lançando seu primeiro livro, A Casa da Mãe Joana. Nós vamos falar sobre tudo isso, então fiquem ligados até o final da nossa live. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui, ativa as notificações, ativa o sininho, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos saber tudo o que a Joana tem para nos falar? Eu estou muito feliz de recebê-la aqui no meu canal. Joana! Você mudou do Brasil, tem muita gente às vezes que até não sabia, você não está mais morando no Brasil, você teve um momento seu de total transformação. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa transição. Como é que foi? Como você tomou a decisão? Foi um chamado? Foi algo que você foi atrás? Você sentiu? Como foi o início dessa transformação? A minha transformação, a minha conversão, você diz? A sua conversão de fé, que a conversão real é essa, é a que transforma a gente de dentro para fora. Então, eu, Karina, eu cresci numa casa onde minha mãe, na época, eu acho que ela era católica, não sei, meus pais não seguiam nenhuma religião. Meu pai sempre foi essa pessoa, minha mãe sempre foi essa pessoa que você descreveu, assim, acredito em Deus, faço bem, converso com Deus, mas a gente não tinha um ritual, uma rotina, né, de buscar a Deus mesmo. Meu pai sempre falou, não, a Joana vai crescer e ela vai escolher o que ela quer. Nem furar a minha orelha, ele furou. Ele falou, não, não, aí ela vai decidir se ela quer usar brinco ou não. Mas eu lembro, eu desde muito nova, assim, eu sempre acreditei em Deus. Sempre, sempre, eu sempre tive certeza que Deus existia, assim, eu senti uma coisa tão forte, assim, eu tinha tanta convicção no meu coração que ele existia que eu comecei a buscar. Eu lembro que a tia Milda, que era mãe de uma das minhas melhores amigas da Fernanda, ela era professora de catecismo na Igreja Católica. E eu ia à missa, né, com ela e com a minha amiga, todos os domingos, na Igreja Católica. E um dia eu falei pra ela, tia Milda, eu quero me batizar, né, eu quero, eu quero mais, eu quero mais. Ela falou, não, você precisa fazer catecismo. E eu lembro que uma vez por semana eu ia na casa da tia Milda, na verdade eu ia na casa da Fernanda, da minha amiga, mas eu ficava ali no quarto com a tia Milda e a gente na escolinha de catecismo, né, ela me ensinando tudo. E aí eu abusava do jeito que eu sempre fui, sabe, eu sempre busquei muito, eu sempre, pra eu fazer qualquer coisa, Karina, eu preciso entender, sabe, eu gosto de saber o porquê de tudo, eu tenho que entender o porquê. Eu, quando eu falo um não aqui pros meus três filhos, eu sempre sigo com um porquê. Eles têm que entender o porquê do não, porque eles têm que entender que o não hoje é um sim amanhã. Então, eu comecei a questionar a igreja católica, eu falava, mas se a gente segue Jesus, se a gente acredita no cristianismo, por que não a Bíblia, por que um jornalzinho e tal? E na época minha mãe era espírita, minha mãe acreditava no Evangelho segundo Allan Kardec. E aí eu comecei a buscar no espiritismo, gente, eu tava sempre buscando, sempre, eu queria conhecer esse Deus, eu tava desesperada e sedenta. E comecei a frequentar o espiritismo, foi na minha época de feiticeira. E aí, no auge da minha carreira de feiticeira, eu conheci o Vitor, que já era cristão. Sim. Vitor, lindo, né? Hoje eu vejo como é lindo, mas na época eu achei ele um chato me ter uma Bíblia de presente. Eu falei, eu não acredito que esse cara tá me dando uma Bíblia, né? E a gente, enfim, eu falava de reencarnação, ele falava de vida eterna, eu falava, ó, não vamos mais discutir sobre isso, porque a gente vai acabar se separando. Mas ele não desistiu de mim. E ele continuou, e ele falava, e ele, aos pouquinhos, sabe, vinha e me explicava alguma coisa. E eu, pra não dar o braço a torcer, eu pegava a Bíblia branca que ele me deu, eu ia no banheiro escondido e eu ficava tentando ler, né, tentando entender. E aí, um belo dia do nada, eu falei, amor, quero ir à igreja. Ele, como assim? Eu falei, não, nem me pergunta mais, quero ir à igreja. E eu lembro que a gente foi na igreja do pastor Maurão, que era faixa preta de jiu-jitsu. Vocês moraram aqui ainda? A gente morava em São Paulo ainda. Sim. A gente não tinha casado ainda. Sim. Foi em dois mil e... Gente, quando? Dois mil e três. Dois mil e dois, dois mil e três, por aí. E aí, a gente, ele me levou na igreja do pastor Maurão, que era a garagem da casa dele. Uma casa super simplesinha, no Campo Limpo, em São Paulo. Karina, eu senti a presença de Deus tão grande naquele lugar. Eu falei, uau, esse é o Deus que eu tava procurando. E ali mesmo, eu lembro que no final, né, do culto, quando ele perguntou quem queria aceitar Jesus, como ser o salvador, eu dei um berro. Eu falei, eu quero. Eu quero experimentar esse relacionamento. Eu quero, né, ser guiada por ele. Você entendeu o que era aceitar Jesus naquele momento? Porque eu tive o meu momento, sei lá, quase 15 anos atrás, em que eu fui batizada nas águas e tal. E tive isso. Ah, você quer aceitar Jesus? Mas eu, hoje, eu percebo que eu não tive o entendimento. Porque eu não segui, assim, eu aceitei ele na minha vida, mas eu não doei a minha vida pra ele. Eu aceitei como se ele ficasse aqui, ah, meu conselheiro, fica aqui comigo. E eu vou seguir na minha vida. De vez em quando você me dá uns toques, eu não me converti mesmo. Então, você teve esse entendimento logo de cara? Eu tive, eu tive, eu fui, assim, totalmente entregue. Eu fui totalmente vulnerável. Eu lembro que eu falava muito com a lágrima, muito, muito, assim. Nossa, eu fui curada da noite pro dia, assim. Pá, muitas mudanças eu tive, assim. Eu lembro que muitas roupas eu joguei fora, que realmente eu usava. Você estava te apresentando como uma feiticeira? Não, eu já tinha, já tinha acabado, né, minha época de feiticeira. Eu, eu já tinha ido pra Casa dos Artistas com o Vitor. Foi nesse momento de transição. Então, logo depois eu fui contratada pela Record pra fazer entrevista lá no Note A Note com a Claudete Treano. Nesse período, eu comecei a fazer muitos cursos. Cursos de rádio, de TV, de comunicação. Foi nesse período, então, que eu estava afastada da TV. E eu e o Vitor, a gente ainda não era casado. Mas a gente praticamente tinha uma vida de marido e mulher. Sim. Ele morava no Rio, ele já estava no Brasil, em São Paulo comigo. E eu lembro que, assim, diversas coisas aconteceram na minha conversão que foram mudanças radicais. Porque eu realmente estava totalmente entregue, tipo, eu não falar mais palavrão, a minha vestimenta, a minha maneira de me comportar com diversas situações. Eu sempre fui muito prática, eu sempre fui muito rápida, sabe? Eu vi que Deus me deu muito mais paciência, sabe? Muito mais entendimento. Eu sempre fui muito altruísta de pensar no próximo. Eu consegui aguçar muito mais esse meu dom. Mas, eu adorava beber. Adorava, adorava uma cervejinha, adorava meu vinho. E eu lembro que eu falava exatamente o que você falou antes. Pô, Deus, eu faço tudo certinho, né? Eu pago minhas contas, eu sou honesta, eu não faço mal pra ninguém. Mas, com meu vinhozinho, eu deixo beber. E eu continuei bebendo. E aí, eu lembro que a gente fez uma festa de final de ano na nossa casa lá do Rio. E eu acordei no dia 1º com uma ressaca que eu falei, não, isso não pode ser de Deus. Você não quer isso pra mim. E eu orei. Eu orei. Eu falei, Senhor, mostra pra mim por que eu não posso beber. Porque eu não quero ser hipócrita. Eu não quero simplesmente parar porque todo mundo na igreja tá falando que eu tenho que parar. Ou porque na Bíblia diz que eu não posso, né, me embebedar. Eu quero realmente entender e sentir no meu coração e ter a verdadeira conversão. E aí, o que Deus me mostrou num sonho, Karina? Ele me mostrou eu numa festa. Eu bebendo. Eu ficando completamente fora de mim. Eu fazendo coisas que jamais eu faria se eu não tivesse bêbada. Eu lembro de acordar no meio da noite e falar, Vitor, parou. Parei de beber. E aí, foi quando realmente eu parei, né? E é engraçado que quando o sonho, né, ele realmente vem como um sinal. Ele vem de uma forma diferente. Não é um simples sonho. Você sente que aquilo foi um aviso, né? Que aquilo, ele toca de um jeito que você lembra detalhes. Parece que você sente aquilo de verdade, né? É, foi muito forte, muito forte. E as pessoas que estavam ao teu redor, que costumavam conviver com você, estranharam, né? Chegaram a te questionar. Como que foi esse momento? Porque eu passei muito por isso. Ainda passo, né? Mas eu sigo firme. Porque eu falo que a paz, a plenitude que Jesus me dá, Nenhuma dessas pessoas, nenhuma dessas pessoas podem, né? Me completar da forma que Jesus completa, da forma que o Espírito Santo toca. Então, no início eu me entristeci muito, assim, de perceber que as pessoas questionaram tanto a ponto de preferir ficar longe, né? Falar, prefiro eu não me identifico mais com ela. Ela não tem nada a ver, ah, ela não bebe mais. Ah, ela não pode, não quer ir na festa de carnaval. Ela não vai nem se divertir. E eu me divirto e muito. Só que não da forma com que as pessoas precisam, né? Pra se divertir. É com bebida? É com droga? É com música, né? Até, enfim, mais pornográficas e tudo mais. Então, eu realmente, eu abri mão de tudo isso e muita gente, 99% das pessoas que eu convivia, que eram do meu meio, se afastaram porque elas se sentem um peixe fora d'água quando estão perto de mim. Acham que eu vou estar julgando, a falar, ela vai me achar pecadora, ela vai me olhar esquisito. Então, você passou por isso também? Eu passei e passo até hoje, eu acho que realmente a gente tem que se posicionar, né? E, mais uma vez, a gente tem que se posicionar com amor e com respeito. Eu tenho muitas amigas que não são cristãs. Eu tenho amigas que são muçulmanas. Eu tenho amigas que são espíritas. Eu tenho relacionamento com, por exemplo, o sheik do Katar, que é muçulmano e que passou o Natal na minha casa. Só que todas essas pessoas, elas entendem a minha posição e elas me respeitam. Sim. Que, às vezes, a gente está jantando juntas e uma solta um palavrão, daí ela para e fala, Ups, eu não posso falar palavrão na frente da Joana. Eu falo, você não pode falar palavrão na minha frente, você não deveria nem estar falando palavrão. Questionar sempre vão questionar a gente, né, Karine? Eu acho que a gente sabe, nem Jesus agradou todo mundo. Mas, quando a gente se posiciona e quando a gente demonstra amor pelo próximo, né? O carinho pelo próximo, o respeito, né? Eu posso não concordar com o que você faz, mas eu te respeito. Eu te amo, né? Deus te deu o livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser, você que vai prestar contas. A gente não pode estar julgando. Mas eu tenho, assim, meu pai foi um. Meu pai falou que não ia no meu casamento, porque eu falei que no meu casamento eu não ia ter vinho. Porque eu, logo que eu me converti, eu fiquei muito radical. Muito radical mesmo. Depois, Deus vai dando a sabedoria pra gente, a gente vai tendo mais entendimento. E eu falei que não ia ter bebida alcoólica no meu casamento. Meu pai falou, eu não vou. Eu não vou, acabou. No fim, tivemos vinho, o Lopes, querido, né? Que foi o que você deu todos os vinhos. Mas só questionado até hoje, assim. Eu fico tão feliz. Eu fico tão feliz, porque eu brinco até com o meu pai. Eu falo, pai, quando eu ia nas baladas, né? Quando eu chegava em casa, seis horas da manhã, depois de uma balada, né? Que eu tinha bebido. Era melhor ou era pior? O que você acha? Como eu tô hoje? Você acha que eu evoluí? Você acha que eu amadureci? Ele é, minha vida está bem melhor. Então, tenho amigas espíritas que me ligam pedindo oração. Sim. Né? Então, eu não sei. Eu acho que a beleza do cristianismo é isso. A gente tem que, em primeiro lugar, crer em Deus. Nós temos, sim, que ser cristãs. Mas, em segundo lugar, ele falou pra nós sermos discípulas. Sim. Em dois lugares na Bíblia é que fala que nós somos cristãs. Mais de duzentas vezes, Karina, fala que nós temos que ser discípulas. Temos que ser discípulas. Eu acho que hoje em dia tem muito mais discípulo que não é cristão. E cristão que não é discípulo. É, né? O que eu falo, não tem como você ser discípulo sem saber a sua conduta. Como? O discípulo é aquele que se dispõe ao discipulado, ao entendimento, ao aprendizado. Se você não está disposta a evoluir, a aprender, você não é uma discípula. Mas você falou logo no início, você falou que tem muita gente que tem a oração e não tem a informação. É. Muita gente também que tem a informação, mas não tem a revelação. Sim, porque não se pega de coração, de verdade. Você não conhece a vida inteira, mas não tem o entendimento, não tem a revelação divina. É. Exatamente. Quais foram os momentos mais desafiadores pra você, assim, depois da tua conversão? Logo em seguida, você já se mudou? Vocês se mudaram de país? Você... Como que foi? Aí, logo que eu me converti, lembra que eu falei que o Vitor estava praticamente morando comigo e a gente tinha um relacionamento de marido e mulher. E aí, a gente começou a ficar muito incomodada. Eu comecei a ficar muito incomodada, mas não falei nada pra ele e ele começou a sentir a mesma coisa. E aí, um belo dia, um falou pro outro que não estava se sentindo bem e a gente decidiu se consagrar até o casamento. No livro também, eu falo que a gente tomou muito banho gelado, porque a gente continuou ainda ali morando junto, mas a gente não tinha mais o relacionamento sexual em si, né? Então, a gente decidiu realmente se consagrar pra Deus. Esse foi um desafio muito grande. Depois do meu casamento, a gente enfrentou o desaparecimento da Priscila. Foi assim, foi um momento na minha vida onde eu vi... Então, você perdeu muito força. Eu vi meu marido ir pro fundo do poço, né? Eu vi o Vitor. O Vitor teve os altos e baixos dele. Ele teve um momento onde ele teve que lutar, né? Depois de 30 dias que a irmã tinha desaparecido, ele decidiu lutar e ele se tornou campeão mundial, né? Do UFC. Depois eu vi ele ir pro fundo do poço. Depois ele ficou num momento de raiva, né? De revanche. Ele queria saber o que tinha acontecido com a irmã. Se tinham sequestrado, ele queria pegar os sequestradores. E com isso, o nosso casamento se gringolou, né? Com isso, assim, logo depois o Davi nasceu e eu não tinha marido. Eu não tinha marido. Então, foi um momento, assim, onde eu tive duas escolhas, né? Ou eu lutava pelo meu casamento ou eu simplesmente desistia. E aí, onde era a luta, a nossa luta constante da carne e do espírito, né? Sim. E eu, Joana, racional, eu tava cansada. Eu queria, entendeu? Seguir em frente. Mas o meu lado cristão falava, não, você tem que lutar pelo seu casamento. Então, foi um período, assim, muito difícil. Muito difícil mesmo. A gente, graças a Deus, conseguimos. Ainda tem momentos que eu quero esganar o Vitor, mas eu o amo de paixão. Eu peço sabedoria todos os dias pra eu ser a mulher de provérbios 31. Mas, é, luta a gente sempre vai ter, né? A gente, eu acho que o principal é a gente entender que tudo é um treinamento. Eu falei, segunda-feira, pras minhas amigas do estudo bíblico que a gente tem, eu falei, quando a gente entende, e eu volto lá pro início, eu preciso entender tudo, né? Eu não sou aquele tipo de pessoa que leu e já pegou. Eu preciso entender tudo. É, mas a fé, ela deve ter o seu lado racional, né? A fé é uma decisão, você querer ter fé. E você buscar isso, entender o porquê que você tá indo atrás pra você compreender e se entregar não cegamente, né? Como uma decisão, uma escolha. Porque quando você vai sendo levado pela maré, até quando você vai sendo levado pela fé cega, você não tem enraizamento. Você não tem uma estrutura. Quando você tá decidida, pra tudo na nossa vida, a decisão é que dá um entusiasmo pra você seguir. É o que te fortalece. E com a fé também, assim. Você passar pelas provações e mesmo assim você decidir. Então você tem que ter o entendimento do que você falou. Você tem que ser racional também. Tem. E eu acho que quando a gente passa a entender, a gente entende a trindade divina, né? Que ele é pai, ele é filho, ele é Espírito Santo. Quando a gente entende a trindade humana, que nós somos corpo, alma e Espírito. O corpo é a casquinha do ovo. A alma é a clara. A gema é o Espírito. Na verdade, o nosso corpo aqui é terreno. Nós somos um boneco aqui. Sem a noção. O Espírito esquece. A gente não é nada. Adão, quando foi criado, Deus vai lá. Ai, é lindo. Deus vai lá e faz assim. Pronto. O fôlego de vida nas marinas dele. Deu vida pra ele. Então eu acho que quando a gente entende, o meu corpo são os cinco sentidos. Eu tô vendo essa água e eu quero beber essa água. Aí manda o recado pra minha mente, que me faz agir de maneiras diferentes. Pode ser do lado bom ou do lado ruim. Então a alma tá comandando o meu corpo. O meu Espírito tem que estar comandando tudo. Exatamente. A gente passa a ter esse entendimento. E quando a gente passa a fazer o nosso treinamento, o que Paulo ensina a gente? Nós temos que, em primeiro lugar, não nos amoldarmos com os padrões desse mundo. Gente, a primeira é... Tá lá no início. Romanos 12, 2. Tá no início. A gente não pode se amoldar. Eu posso amar. Eu posso, ok, respeito, tudo bem. Mas eu não concordo. Sim. E em segundo lugar, pra eu ser transformada, eu tenho que estar renovando a minha mente. Sim. Constantemente. Porque a nossa mente é péssima. É. A gente é o quê? O que a gente come, o que a gente pensa, o que a gente faz, o que a gente vê, né? Então, assim, quando eu tenho esse entendimento, ok, eu preciso estar treinando a minha mente, preciso estar renovando a minha mente, diariamente, constantemente. E aí eu preciso o quê? Estar alimentando o meu Espírito, que é a minha consciência, que é o meu relacionamento com Deus. Se eu consigo alimentar os frutos do Espírito, ao invés dos frutos da carne, a gente sabe que alimentar os frutos da carne é muito mais fácil, porque é o que está aqui, né? Então, é a nossa luta constante. Acho que quando a gente tem esse entendimento que nós somos corpo, alma, Espírito, e, gente, isso é simples, né? A gente escuta em qualquer lugar, está aí disponível para todo mundo, mas quando a gente para para analisar, fala, não, espera aí, se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu não posso colocar esse post no Instagram. Eu não posso falar dessa maneira com o meu marido. Gente, eu falo diversas vezes coisas que eu me arrependo e peço depois perdão para o Vitor. Falo, às vezes, coisas sem paciência para os meus filhos, que eu peço perdão. Eu falo, mamãe, estava sem paciência, me perdoa. Nós somos seres humanos e a gente vai errar. Mas a gente tem que ter um entendimento de que nós somos corpo, alma e Espírito, e que é só pela graça que a gente está aqui. Mas se a gente não buscar e não fizer esse treinamento diariamente, constantemente, a gente não vai conseguir. Eu lembro que eu só treinava o meu físico, 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 físico. Eu falei, espera aí, e o meu Espírito? Sim. Faz parte do meu treinamento. Se a gente não consegue treinar o Espírito, treinar o corpo e a alma, nós estamos na glória. Sim. E eu até, esses dias, num bate-papo também com uma outra pessoa, a gente estava falando sobre isso, que é muitas vezes a gente falar que tem que colocar Deus em primeiro lugar e a gente coloca como uma referência maior na nossa vida. Às vezes é o marido, às vezes é o pai, às vezes é o próprio filho, às vezes é a atividade física, às vezes é o culto ao corpo, é a vaidade. Então, tudo isso não deixa de ser uma forma de idolatria. Às vezes a gente próprio se idolatra, se coloca lá num pedestal, vou cuidar do meu corpo, ah, não vou parar, porque nada me para. esquece do que é o principal. Tudo isso é ótimo, cuidar do corpo, cuidar da mente, tudo isso é importante, porque nós somos um ser que tem tudo isso, porque deve ser cuidado. É a nossa embalagem, é o que Deus nos deu também. Mas às vezes a gente troca de posição, a gente coloca isso à frente e vai sobrando menos tempo para estar com Jesus, menos tempo para entender a palavra, aquilo vira uma obstinação, às vezes é uma conquista profissional que também pode tomar um lugar que deveria ser de Deus. Às vezes aquelas pessoas que trabalham, o workaholic dizem, eu trabalho, 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 eu estou conquistando, eu estou indo, eu estou... E a pessoa cria nisso um entusiasmo principal na vida e esquece. A hora que aquilo deixa de acontecer, é por isso que muitas pessoas, às vezes por causa de uma falência, se mata, se joga de um prédio. A outra pessoa que às vezes pegou uma vida inteira cultuando o corpo e não cuidou do espírito, quando chega na velhice, às vezes quando chega lá que o corpo caiu, toda pessoa entra numa depressão, a vida fica sem sentido algum. Pessoas profissionais... Que cai, né, Karina? Vamos combinar que cai tudo? Não tem jeito, né, gente? A lei da gravidade começa a fazer efeito, não tem jeito. É isso mesmo. Você falou sobre a questão de ah, não vou postar isso no Instagram, é importante a gente falar sobre isso, porque tudo está interligado, né? Quando a gente tem uma transformação interna, os nossos frutos, o que a gente acaba compartilhando com as pessoas, também deve ser condizente com aquele ser humano novo que está tendo mais consciência, que percebe que é uma fonte de inspiração para outras pessoas, né? Então, você hoje é nítido que os seus conteúdos têm essa preocupação, você está sempre passando mensagens positivas também, mesmo você postando a questão da academia, do esporte, é com o intuito da questão da saúde, a gente vê que não tem aquela exposição exacerbada do corpo, olha aqui agora, meus 10 gomos aqui, olha esse exercício, como aquela coisa, vou mostrar sem mostrar muito, você vê que não tem isso, não tem isso, né? Porque tem gente que faz isso, né? Que bota um louvor lá, tocando, e fica lá fazendo agachamento todo sensual, e bota um louvor de fundo, tem umas coisas que não linkam, parece que não... Né? É, e é muito triste, né, Karina? Porque a gente vê essa busca incessante, né? Principalmente dessa nova geração, né? De saber quantas pessoas te seguem, eu falo muito para os meus filhos, eu falo, gente, o importante não é quantas pessoas te seguem, mas quem você está seguindo. E eu acho que a plataforma que a gente tem hoje, a gente não precisa mais de TV, né? Na verdade, as redes sociais viraram uma plataforma, né? O seu canal no YouTube virou uma plataforma de comunicação. Então, assim, qual a mensagem que eu quero passar? Eu tenho tantos atletas, eu falo, gente, o que vocês querem passar? Vocês podem ser esperança para uma criança no Brasil que está querendo ser uma jogadora de vôlei, que quer ser uma ginástica, né? Que quer vir a fazer futebol americano. Então, assim, qual que é a mensagem que a gente quer passar? Aquilo que a gente falou no início, se nós somos imagem e semelhança de Jesus, como que a gente tem que ser? E, gente, por favor, estamos longe de ser perfeitas. Eu preciso fazer a casa da mãe Joana ao vivo no meu Instagram para mostrar o dia a dia. Que não é perfeita, mas é funcional. Até agora está funcionando. Mas chega de manhã, seis e meia da manhã, e faz isso, e faz aquilo, e você esqueceu isso, e você faz a sua manita, e fecha a lanche bota, porque é família normal, como todo mundo, mas o que é a base? Qual que é a fundação? Onde eu me espelho? Onde eu quero chegar? Então, assim, vamos usar as nossas redes sociais, e eu deveria ser melhor, tá, Karina? Muita gente fala, Joana, você tem que postar mais conteúdo, cristão, você tem que estar mais envolvida, você tem que se engajar mais. gente, não é que eu não amo vocês, é porque realmente eu tenho... Não, você tem suas prioridades também. Não, eu tenho tantas coisas, Karina. A prioridade é o que está por trás da tela. O que está na frente é a consequência. A prioridade nunca deve ser o conteúdo que você coloca. Eu creio nisso, assim. Então, eu já tive períodos também que eu fiquei sem postar, períodos... Porque a prioridade sempre deve ser o que a gente... A nossa vida é real, né? E não aqueles números que estão sendo alcançados, não o que a gente está... Aquela continuidade perfeitinha no Instagram. Então, é nítido que... Às vezes as pessoas querem mais da gente, mas se a gente também não se colocar, não colocar a nossa família, a nossa casa como prioridade, aquilo a gente vai estar vivendo só de vitrine e não de conteúdo real, né? Que, infelizmente, é o que a gente está vendo muito hoje em dia também. É. Mulheres que saíram para o mercado de trabalho, que é super bacana, né? Que eu acho que a gente tem que estar sim no mercado de trabalho, mas a gente não pode esquecer as nossas prioridades. Minha prioridade é Deus em primeiro lugar, meu marido em segundo, meus filhos, e aí o meu trabalho. Então, a gente tem que... É muito difícil, gente, porque a gente realmente tem que achar o equilíbrio, né? A gente tem que realmente estar conectada de novo com o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Se a gente não tiver esse entendimento e essa conexão, a gente vai perder a nossa identidade. E hoje, qual que é a estratégia sagaz do diabo? É tirar a nossa identidade. A gente está vendo o que ele está fazendo hoje em dia. Olha, as pessoas não sabem mais quem elas são. Elas perderam a identidade. Quando você tira a identidade de alguém, acabou. Jesus foi tentado no deserto, como o diabo falou, começando com ele. Se tu és... É, botando em dúvida, né? É isso. Essa é a melhor... E ele é intencional. E nós não estamos sendo intencionais. A gente tem que ser mais intencional. A gente tem que ser estratégica. A gente tem que ter ousadia. A gente falando de fé, o oposto de fé é medo. E é isso que a gente vê hoje em dia, né, Karina? As pessoas com medo. Eu me pego algumas vezes e falo, ai, estou com medo de fazer isso. Eu falo, não. Deus não me deu espírito de medo. É, enfrentar... Enfrentar com fé, né? Quando a gente pensa, o oposto de fé é o medo? Não, Deus me deu fé. Eu tenho fé. Eu tenho certeza. Eu não estou vendo. Mas eu acredito que aquilo vai acontecer. Eu falo sempre para as minhas filhas. Eu falo, eu quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu falava para as minhas amigas assim, eu sei que eu vou morar um dia nos Estados Unidos, eu sei que eu vou namorar, vou casar com um homem bem forte, eu sei que eu vou ter um carro, tipo uma SUV, um carro grande, porque eu pegava onda na época, eu queria ter um carro grande, com todas as pranchas, e eu sei que eu vou ter cinco filhos. Na minha mente, eu já tinha aquilo. Era minha fé. Eu nem sabia, mas era minha fé. Eu já acreditava que aquilo ia acontecer. E aconteceu, né? É o poder da nossa mente, é o poder da gente acreditar. E Jesus fala, pede, bate na porta que eu abro. Busca, que eu te dou, que você vai encontrar. Então, é esse treinamento constante. Eu estava lendo que, desde os anos 80, a Organização Mundial de Saúde estuda que as pessoas que têm fé, elas têm uma vida física e mental muito melhor do que os incrédulos. Olha que lindo, Karina. É. Índice de diabetes, abaixa. O índice de infarto diminui, através da nossa fé. É, porque é o que você falou, a fé é você ter confiança, né? É a confiança colocada em ação. Aqueles que falam que tem fé, mas a hora que passa por um obstáculo, elas se desmotivam, elas se amedrontam, aquilo não é fé. Porque se você falar que tem fé no momento em que está tudo bem, você está sendo provado. Você não está colocando em prática. O poder da fé, quando você está passando pela aprovação, e você continua confiando. Essa é a fé colocada em ação. E quem tem isso, e quem consegue passar por isso, então a gente pode exercitar num momento menos complicado, depois no outro. Quanto mais você vai passando pelas provações, por isso que falam que as provações são ótimas oportunidades para a gente crescer, para a gente se fortalecer, e para a gente ter mais fé. Porque Deus, Ele vai dando mais possibilidades. É que Ele vai derramando a sua graça, a sua glória, também em cima da gente. Vai dando as bênçãos. Ele percebe, Ele te dá uma aprovação. Poxa, ela teve fé nisso, vou dar algo maior. Ele dá um obstáculo um pouquinho maior para a bênção também ser maior. Então, aquelas pessoas que não enfrentam os obstáculos por medo, que se retraem, elas também não alcançam as bênçãos. Porque as bênçãos são resultados da nossa fé colocada em prática, nas provações. Não são presentes. Deus não vai dando presente para todo mundo. Ah, toma aí, você não tem fé, mas vou te dar presentes. Toma aqui. Não são presentes. As bênçãos são resultados da nossa perseverança naqueles momentos difíceis. E as pessoas às vezes não entendem isso. É muito. Quando vocês mudaram de país, Joana, como foi esse convite, essa decisão? Porque foi uma mudança total, de rotina, de país, de língua. Como foi essa adaptação para vocês aí também? Foi uma decisão, infelizmente, através da dor, porque a gente mudou logo depois que a Pris apareceu, depois de alguns, uns dois anos, mas... Mas foi a ideia de mudar de Ares, assim mesmo? Foi, porque eu não consegui mais ter paz no Brasil. Eu lembro que, eu até num carro blindado, o trauma que eu tive com o desaparecimento da Priscila foi tão grande que eu não deixava nem os meus filhos irem para excursões de escola. Foi tão grande que era o meu trauma, Karina. Eu fiquei muito assustada, fiquei com muito medo. E aí vem a falta de fé, a nossa parte carnal. Eu fiquei realmente muito apavorada. Mas tem a questão de vigiar, às vezes não é nem a falta de fé. É a questão do... A gente também tem que vigiar, a gente tem que tomar certos cuidados. Às vezes não é... O medo também serve, em alguns momentos, como aviso para a gente. Olha, vigia aqui. Um aviso de Deus. Muda direção ou muda de país. Então, às vezes, também Deus trabalha de tantas formas. Eu acho que tudo cooperou para a gente estar nos Estados Unidos. Primeiro, o meu desejo, desde pequeno, de morar nos Estados Unidos. Eu já tinha esse desejo. Segundo o Vitor, ele sempre que lutava, ele vinha para cá e fazia o camp dele antes da luta aqui nos Estados Unidos. Então, ele ficava dois meses nos Estados Unidos. Quando o Davi nasceu, o Vitor estava lutando. Um aviso. E a gente cansou. Eu falei, Vi, não tem como a gente ficar dois meses separados. Naquela época, não tinha FaceTime. Naquela época, foi mais difícil. E aí, juntou o desaparecimento da Pri. Então, a gente mudou para os Estados Unidos em 2010. Vamos direto para Las Vegas. Na época, em Las Vegas, não tinha brasileiro. Eu tinha que ver muitos brasileiros morando lá. Na época, não tinha. O meu inglês era inglês básico. Hi, how are you? E se alguém continuasse a conversa, eu não sei mais falar nada. Eu lembro que eu chorava praticamente todos os dias, porque o Vitor estava se preparando para uma luta e toda vez que ele se prepara para uma luta, eu brinco que eu viro single mom. Eu faço praticamente tudo sozinha, porque eu deixo ele completamente focado para ele ter a melhor performance da vida dele. Então, foi um momento muito difícil, onde eu tentava me comunicar na escola com as professoras e eu não conseguia. Eu tentava ir num banco e sacar um dinheiro, eu não sabia. Eu lembro que eu tenho até hoje duas melhores amigas lá de Las Vegas que são americanas. E uma é aquelas americanas bem redneck mesmo, sabe? Bem americanona mesmo. E quando eu não sabia, aliás, eu não sei nem como a gente virou amiga, porque eu não sei nem como a gente conversava. Em vários momentos de sufoco, eu lembro que eu ligava para uma delas e eu Jennifer. Aí eu, meu Deus, mas como que eu vou perguntar para a Jennifer como que eu faço para sacar dinheiro no banco se eu falo inglês? Eu acho que foi nesse meu sufoco, nesse meu desespero de sobreviver, que foi aonde eu amadureci, eu aprendi, eu cresci. Eu entrei daí num college lá em Las Vegas, comecei a fazer college lá. E aí foi quando eu comecei a negociar os contratos de luta do Victor também com o UFC. E como que você ficava, e seu filho, você estava com um filho só nessa época? Não, já tinha uns três aqui. Ah, já veio com um aninho. E como que eles ficavam com quem? No momento que você estava estudando? Escola. Também? Até no Brasil eles já iam. A Kiara foi para a escola bem... Não, a Kiara ainda não tinha ido para a escola. A Vivi foi para a escola no Brasil com um ano e meio. Então, eles já... Eu sempre tiro essa cultura, sabe? Eu sempre preferi ir para a escola para socializar, vai aprender. E era o momento que eu conseguia fazer as minhas coisas. Mas aí me virei, aí eu comecei a realmente falar errado, e sempre deixei bem claro para todo mundo, olha, não é minha primeira língua. Por favor, até hoje, hoje eu tenho uma reunião daqui a pouquinho lá nas academias que eu lido a reunião toda em inglês e falo para todo mundo, falo, se vocês não me entenderem, por favor, corrigem e me perguntem. Então, foi um desafio muito grande, mas o meu desejo de morar aqui sempre foi tão grande que eu acho que eu fiz com que tudo fluísse naturalmente, sabe? Eu fiz com que tudo sempre fosse muito agradável. Até nos meus choros eu cresci muito, sabe? Eu, a gente virou cidadão há alguns anos atrás, eu lembro que quando quando eu peguei o certificado, né, de cidadã americana, nossa, eu chorava, eu chorava, eu agradeci tanto a Deus pela oportunidade, né, de eu poder estar tendo o privilégio de oferecer para os meus filhos um bom estudo, não que o Brasil não tenha, né, a gente sabe que tem, mas a área que eles escolheram, que é o esporte, infelizmente no Brasil a gente não tem esse incentivo, né? E aqui nos Estados Unidos, o Vitor teve que vir para os Estados Unidos com 16 anos de idade. Então, há quantos anos aí, Joana? A gente está há 12 anos? 12, não. Tudo? 12 anos, é, a Chiara vai fazer 13. 12 anos. 12 anos. Eu também acho que a questão da segurança também, a hora de se sentir mais tranquila com relação à segurança, a segurança dos teus filhos, né, uma relação a isso, né? E eu acho que, assim, a área que eles escolheram, como os três são atletas, aqui as universidades conseguem oferecer para eles o esporte e o acadêmico. É bacana, e os meus filhos não têm noção disso. Eu falo, gente, vocês não têm noção do privilégio que vocês têm de poderem estar atuando na área que vocês querem e ainda poder ter um diploma. O meu filho tem mais de 20 ofertas, imagina, de bolsa de estudo para mais de 20 universidades. Eu falei, Davi, só que eu não estou pagando as suas universidades, para mim também já não. Então, o que eu acho bacana que é isso, né, o incentivo que esse país dá, seja a área que você escolher, eles vão te direcionar, né, e vão te incentivar. Eu acho que o Brasil mudou muito já. Bastante. Mas, infelizmente, a gente ainda está muito atrás, né, dos Estados Unidos. Assim, é triste, mas a gente, a gente tem família no Brasil, né, a gente tem negócios no Brasil, tenho fé, tenho muita fé e esperança no Brasil. Eu acho que a gente é o país que a gente é pelo povo que nós somos, né, pela resiliência que nós temos, né, pela esperança que a gente tem, pelo cuidado que a gente tem, mesmo, às vezes, a gente escutando um falando mal do outro, mas, no fim, todo mundo se une, né, todo mundo ali abraçado por uma mesma causa. Sim. Então, eu acho que o povo brasileiro é um povo muito, muito querido, muito amado, muito esperançoso, né, o nosso pai espiritual, ele fala muito isso, ele é americano, e o chamado dele é no Brasil. Ele fala, não existe avivamento maior do que no Brasil. Hoje em dia, qual que é a rotina de vocês, a rotina cristã, assim, de vocês? Isso que agora você falou, né, do pai espiritual de vocês, do pastor, vocês costumam, vocês fazem esse ciclo de oração em casa, ou em outro lugar, ou é numa igreja, como que vocês alimentam em família a questão da fé? A gente vai todo domingo à igreja, né, a gente virou parte da rotina realmente da família, né, todos os domingos a gente tem que ir à casa do Senhor. A gente tenta, tenta, tá, porque realmente é difícil, eu acho que eu deveria até ser mais enfática nesse ponto de realmente colocar na agenda pra gente fazer um estudo bíblico, uma vez por semana, de repente, mas a gente não consegue fazer, mas a gente está o tempo inteiro estudando muito a palavra, né, eu como eu acordo cedo e estou estudando, então quando eu levo as meninas pro colégio, eu normalmente divido com elas, né, estou dividindo, falo em português, às vezes elas não entendem, e eu não sei se tem que falar português, não vou desistir, né, de vocês, vocês não podem perder o português de jeito nenhum, eles têm o devocional deles, né, que eles estão sempre lendo, estão sempre dividindo com a gente, e elas ficam com inglês que português? Elas falam mais inglês que português, a minha pequena está quase perdendo, minha pequena está bem gringuinha, sabe? Mas em casa vocês falam que língua com elas? Eu falo português, entre eles, eles falam inglês, eles falam inglês, mas aí o Davi, que é o mais velho, fala melhor português, e vive em segundo, claro, e a Chiara, que tem 12 anos, ela, se eu não ficar no pé, ela realmente, algumas palavras, ela já nem sabe, eu tenho que pedir para ela repetir, sabe? Uhum. Lê, eles não lêem português, eles lêem só inglês, mas falam, se viram, se comunicam, tudo. Mas é isso, eu acho que a nossa vida espiritual, assim, eu vejo principalmente, né, dos adolescentes, está muito rasa, né, Karina? A gente tem que, a gente tem que forçar eles, não buscar a palavra, né, principalmente hoje em dia, que a gente ouve falar muito de problemas mentais, né, igual Augusto Cury fala muito, né, o pensamento acelerado, essas crianças têm mais informação hoje em dia do que é um rei, né, do Império Romano, né, de anos e anos e séculos atrás, então, tem que estar sempre, nós, como pais, como mães, a gente tem obrigação de realmente estar inserindo a palavra para eles, de pedindo a palavra, de estar realmente cobrando deles, né, eles têm buscado, Senhor, o seu treinamento tem sido só físico ou tem sido espiritual também. Sim. Você se preocupa, assim, com os conteúdos que eles estão consumindo, seja de internet, no IP? Sim. E o Vitória e Chiara, os três têm Instagram, né, mas a Vitória e a Chiara, elas têm no meu telefone e no telefone do Vitor. Elas não têm. Elas, até o outro dia, quando eu pegava elas no colégio, elas entravam no carro assim, mamãe, hoje a gente vai poder ter Snapchat? Não, não vai. E um dia, aí eu dei um berro, eu falei, chega de pedir, não vai ter. Não, porque hoje em dia todo mundo só se comunica por Snapchat. Eu falei, não, vocês não vão se comunicar. Falei, liga, conversa. Então, assim, elas têm as redes sociais, que a gente até fala, usa a plataforma para se promover como atleta. para pegar o cristianismo. Essa é a mensagem que vocês têm que passar. O nosso filho, o Davi, que é mais velho, ele já tem no telefone dele. Eu tenho que ficar no pé dele, porque realmente é um vício, né? Às vezes, quando eu vejo, ele está lá o tempo inteiro. O bom é que ele é muito ligado ao esporte. Então, ele tem atividade, sempre fazendo alguma coisa, treinando, jogando. Então, ele não tem muito tempo para isso. Filme, quando a gente assiste os três, inclusive o Davi, que é mais velho, quando tem alguma cena mais assim, os três viram. A minha pequena, às vezes, vira e fica assim, ó. Eu falo que... Tem que fazer assim, né? Oh, yeah. Até a gente. Até a gente. Mas a gente tem um cuidado muito grande com eles, mas, como eu sempre expliquei o porquê, eles mesmos já têm assim. Já percebem, quando eu volto da escola com as meninas, a gente passa numa casa de stripper. E elas mesmas falam, elas falam, mamãe, a casa já, tipo, três horas da tarde, tá lotada de carro. Eu, é triste, né? Porque elas já têm entendimento que uma casa de stripper tem correlacionamento com human and sex traffic, com o tráfico de pessoas, com a indústria do sexo. Então, quando elas passam a ter entendimento, o nosso filho tem entendimento que a pornografia tem correlação com a indústria do sexo. Quando eles passam a ter o entendimento, eu não preciso ficar controlando. Eles sabem que aquilo não é só o que está mostrando, tem algo muito mais profundo que não está sendo mostrado. Sim, sim. Joana, foi importante você falar sobre isso, né? Porque eu já falei no meu podcast da minha experiência de ter posado nua e hoje ter a percepção, né? E ter o arrependimento total e a percepção de que aquilo, por mais que eu não estivesse, eu não vendia o meu corpo, a pessoa não tocou no meu corpo, mas eu vendia a minha imagem, eu colaborei, né? Para essa indústria, eu colaborei para homens estarem, sei lá, traindo outras, as suas esposas, incentivando a pornografia. Então, você teve esse entendimento, você também acredita, você deve ter se arrependido, porque tem muita gente que fala, ah, mas o que passou, passou, faz parte da minha história, eu não me arrependo de nada, senão não seria quem eu sou. E acho importante a gente falar do que o arrependimento é que faz a gente ter o entendimento real do que aconteceu. não há transformação sem arrependimento real, né? Não, e a minha frase é, em primeiro lugar, claro que eu me arrependi, porque para mim, o arrependimento é, primeiro no hebraico, é mudança de direção. Eu tenho que mudar a minha direção. Esse é o significado da palavra arrependimento no hebraico. No grego, é mudança de pensamento. Sim. E aí eu estava lendo a palavra metanoia, que significa, no grego, realmente, essa mudança de pensamento. Eu tenho que mudar o meu pensamento, eu tenho que mudar a direção. Se eu estava indo para a direita, eu não posso mais ir para a direita, eu vou para a esquerda. Então, para mim, o arrependimento é esse, é isso. Eu me arrependi, sim, porque significa que eu não quero mais fazer aquilo que eu fazia antes. Houve o arrependimento, mas eu também entendo que para eu chegar onde eu cheguei, eu tive que viver a minha história de feiticeira. Tive que passar por aquilo para eu ter o entendimento para daí eu ter o arrependimento. Sim, me arrependi na minha época de feiticeira, porque o arrependimento significa mudança de direção, mudança de pensamento, mudança de atitude. Então, se eu não concordo mais com aquela atitude, sim, eu me arrependi para daí ter o entendimento do que é fazer e seguir tudo o que Jesus nos ensinou a fazer. Sim. Mas também acho que fez parte da minha história, né, eu falo com um super carinho da feiticeira, porque só Deus sabe, e a Dani sabe que era minha produtora, que infelizmente faleceu, o tanto que eu sofri, Karina, mas também o tanto que eu me diverti, sabe, o tanto que eu cresci, amadureci e aprendi, né, com a época de feiticeira. E você falou uma coisa que para mim também fez muito sentido. Eu mesmo tendo feito playboy, eu mesmo tendo sido um símbolo sexual, eu nunca literalmente vendi o meu corpo, né, e o pessoal que é do meio artístico, sabe, eu acho que se eu fiquei com três caras no meio artístico, foi muito, né, e um deles o Peter. Então, assim, eu sempre me preservei muito, sabe, eu lembro que para eu realmente interpretar, entender a personagem, eu tive que trancar minha faculdade de comércio exterior, né, e isso foi um toque que o Luciano me deu. Ele falou, Joana, não adianta você colocar um micro biquíni expor o seu corpo e entrar cheia de pudor. E aí, eu tive que trancar realmente minha faculdade de administração de empresas e eu tive que fazer um curso de teatro. E foi o Beto Silveira que ali me ensinou a entender o que era e quem era a personagem. Ali eu consegui realmente dividir. Falava, não, Ana, tem uma menina simples que faz faculdade de administração de empresas com ênfase em comércio exterior, que o sonho é ir para os Estados Unidos, entendeu, que almeja tudo menos ser famosa. Ter aquela personagem que é super sensual, que quer realizar o desejo dos homens. Quando eu consegui separar muito bem, aí eu consegui administrar. Continuei sofrendo, continuei sorrindo, continuei... Esse sofrimento interno, eu percebo que quando a gente vai meio que contra o que... Porque nós somos templos do Espírito Santo, hoje a gente tendo esse entendimento. E quando a gente vai contra a nossa real estrutura para o que a gente foi formado, a gente, por mais que pareça que a gente está se divertindo, a gente está tendo a fama, a gente está indo... Alguma coisa parece que não se encaixa ali, mas é a estrutura que Deus nos fez que não é para aquilo. Então, e a gente vai sendo levado porque tudo vai sendo mostrado no mundo de uma forma natural. Ah, mas é normal ser sensual, mas não tem nada de mais. Tipo, ah, não está vendendo couro, mas está expondo. Então, parece que é tudo natural, parece que é só um personagem, mas está mexendo com a nossa estrutura. É um personagem, mas está ligado a gente. É o nosso físico que está ali. É a nossa alma que está ali. É o nosso espírito que está aqui no nosso corpo que está ali. É isso que eu falo. Seja um personagem de novela, por mais que... Ah, não é a Karina que está ali fazendo tal coisa, é um personagem, mas a gente sente, a nossa alma sente, o nosso espírito está ali sendo usado para aquilo. Então, há consequências para a gente espirituais, emocionais, porque está indo contra os valores que Deus nos falou para a gente ser usado, para o nosso corpo ser usado, para a nossa imagem ser usada. Eu percebo assim hoje. E por mais que eu fale aquilo colaborou para a pessoa que eu sou hoje, mas eu preferia não ter vivido. Eu preferia que não tivesse colaborado. Eu preferia ter aprendido de outras formas. Eu acho que eu estaria muito mais avançada, talvez, no meu ministério, se eu tivesse descoberto antes, sabe? Então, às vezes a gente acha que, mas aquilo foi Deus que colocou no meu caminho para eu aprender. Essas coisas não é. Ele ajuda, ele faz com que os nossos erros colaborem para o nosso crescimento, para o nosso bem. Mas os nossos erros, essas escolhas erradas da nossa vida, não são Deus que colocam, não é Deus que coloca na nossa vida. Eu falo que são certos presentinhos do diabo que vem embalado como uma forma maravilhosa, que depois Deus falasse, aceitou esse presente, deixa eu dar um jeito aqui de ensinar para você ser melhor. Mas não fui eu que te mandei esse presentinho, não, né? É, e olha, e realmente a falta de entendimento faz a gente aceitar coisas que a gente acha que é normal. Porque é o que o mundo ensina, né? A gente vai realmente no efeito manada, né? Está todo um fazendo e eu vou atrás, porque é o que o mundo ensina. Hoje em dia a gente vê para todo mundo é normal a mulher usar um micro shorts. Quando você não tem o entendimento, você acha que realmente é normal, né? Então você ir para uma academia de repente com um topzinho e um shorts. Quem tem o entendimento acha que é normal, né? A partir do momento que você tem esse entendimento e na Bíblia diz isso, é pior o morno, o frio, a pessoa que ainda não tem o entendimento da palavra, it's ok, porque um dia vai querer. Quem já tem o entendimento e não segue, não, tem até medo, Carina, eu peço para Deus, eu falo, meu Deus, não me deixe, entendeu? Cair dessa maneira e a gente é fraco, né? A gente é carne, por isso que a gente tem que estar no nosso treinamento é o treinamento, eu estou aqui com quatro atletas, né? Inclusive o Vitor e meus três filhos, tudo é treinamento, tudo. Começa como? Começa no, lembra, nos cinco sentidos, aí vai para o meu pensamento, o meu pensamento gera o quê? Ações. As minhas ações criam os meus hábitos, os meus hábitos moldam o meu caráter. O momento que eu estou o tempo inteiro assistindo uma coisa ruim, assistindo uma coisa ruim, aquilo já virou um hábito para mim e aquilo vai moldar a minha essência. Não tem problema. Então, assim, a gente tem que estar vigiando o tempo inteiro, o treinamento não é só físico, é mental e espiritual. E o arrependimento, eu quero ser igual o rei Davi. Davi se arrependeu. Sim. Salomão não, Salomão teve remorso, a gente vê ele no final da vida dele lamentando, mas eu não vejo ele se arrependendo. É, exatamente. Esse coração contrito com todos os defeitos que Davi teve, todas as coisas que aconteceram, ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele tinha o verdadeiro arrependimento. Sim. Gente, arrependimento, mudança de direção, mudança de pensamento. eu não posso continuar fazendo as mesmas coisas se eu me arrependi. Sim. Se eu me arrependi, eu faço o new turn, né? É o que a gente fala, eu faço o retorno. Eu tô voltando, eu tô mudando minha direção. Então, e o mundo acha que é feio, né? Acho que a gente é vulnerável quando a gente fala me arrependi. É. É lindo. É lindo você se arrepender e você recomeçar e pro novo nascer, eu tenho que tirar o meu velho. Sim. Eu não posso ser a velha Joana, eu não posso continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes. E eu sei que daqui a cinco anos, daqui a dez anos, eu vou estar muito melhor do que hoje. Sim. Graças aos Botox também, eu vou estar bem melhor. Joana, como você lida, aliás, agora que você fala sobre isso com a vaidade hoje em dia, com o passar dos anos, com ter esse equilíbrio, né? de cuidar da forma física e ao mesmo tempo de dosar a questão da vaidade, né? Porque a gente que lida, acho que, com o público, que já esteve, né, ali no mundo artístico, que, né, cuida da imagem, acho que a gente tem que ter esse bom senso também, né, de a gente se perceber, ah, isso aí eu estou fazendo pela vaidade? Eu estou fazendo, está exagerado? Não está? Porque cuidar faz parte, a gente tem que cuidar, faz bem, a gente tem que estar, né, também, mas eu acho que existe ali uma linha tênue, né, de isso ir à frente, disso tomar uma proporção, até da gente se expor, seja na internet, ou através de procedimentos estéticos, disso virar uma, ou um vício, né, exagerado. você sabe que eu, minha época de feiticeira, tá, eu lembro um dia, eu lá nos, na maquiagem, com a Márcia, lá na maquiagem da Band, e o diretor virou pra mim, tão sutil, ele falou, Joana, meu amor, posso te pedir um favor? Você se incomoda de pentear o seu cabelo? Porque eu chegava, Karina, direto, praticamente, na praia, eu lembro que eu ia pegar onda, eu vinha correndo pra Band, e tal, e fazia tudo ali na maquiagem, eu não, eu tenho, eu sou vaidosa, mas ao mesmo tempo, eu sou muito desencanada, muito, assim, eu por mim, eu fico descalço o tempo inteiro, minhas amigas que me conhecem, as pessoas que me conhecem, sabem disso, eu tô de chinelo o tempo inteiro, eu tô com roupa de academia o tempo inteiro, então, assim, eu sou muito, o Vitor é até melhor do que eu, o Vitor às vezes passa, como é que fala? Hidratante no corpo, tal, creme, eu sou péssima, eu não tenho minha paciência de fazer isso, agora eu tenho o meu ritual, eu passo os meus cremes no rosto, eu passo o tempo inteiro o protetor solar, qual é mais, eu gosto do Botox, né, eu acho que se tem, vamos aproveitar, mas eu não sou, sabe, liberada, simples, tá bom, sabe, eu fico feliz com um batonzinho cor da pele, entendeu, eu tenho meus cíliozinhos que a Nádia linda colocou, e pra mim tá ok, sabe, eu não preciso muito, assim, eu não tenho essa coisa de, não preciso comprar aquilo, preciso ter aquilo, meu cabelo tem que estar assim, não, eu sou, nesse ponto, eu sou muito tranquila mesmo. Sim, sim, e Joana, vamos falar sobre o livro, porque eu tô curiosa de saber de onde surgiu, foi uma novidade, quando veio o livro tá pronto, tá lançado, então, como veio a inspiração, a ideia de fazer, do que se trata, Casa da Mãe Joana, conta pra gente. Então, eu, em tudo que eu faço, Karina, eu, eu na verdade, nem faço muita propaganda antes, sabe, eu decido fazer alguma coisa, claro que sempre orientada por Deus, aí fico quietinha, eu vou lá, faço, depois que eu fiz, é que eu anuncio, e o livro foi mais ou menos isso também, eu lembro que, quando o Davi nasceu, em 2005, eu comecei a fazer muitas anotações, eu tinha muitas dúvidas, muitos questionamentos, você sabe como é que a gente fica, totalmente mãe de primeira viagem, perdida, com medo, com insegurança, com dúvidas, e eu comecei a anotar muitas coisas, e aí me surgiu a ideia, eu falei assim, poxa, eu adoraria, né, fazer um livro, eu lembro que, no meu período de gestação, eu li muitos livros, né, me ajudaram muito, assim, como criar bebês, tipo, quem é uma educa, depois do Issamitiba, quando o Davi nasceu, eu li muito, foi assim, o meu guia, né, de educação de filhos, então comecei, enfim, escrever, 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 e tá, ficou ali, né, o desejo de escrever um livro, mas passou, ano passado, a editora, às vezes, da literatura, me procurou, a Carol, que é a Book Hunter, me procurou, e falou assim, Joana, olha, a gente adoraria ter você como escritora, né, aqui no nosso case e tal, você não quer escrever um livro? Eu falei, sério, né, deixa eu orar, e deixa eu ver se realmente essa é a vontade de Deus, e daí comecei a orar, 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 Deus me confirmou três vezes, carinho, que eu tinha que escrever esse livro, e aí assinei, o contrato, né, agarrei a oportunidade, falei, vambora, vamos escrever um livro, e eu lembro que eu escrevendo o livro, né, indo em todas as minhas anotações, tal, Deus falava muito forte comigo, assim, Joana, no seu período de feiticeira, você conseguiu influenciar uma geração, você conseguiu realmente criar um personagem em muitas pessoas, e principalmente nas mulheres, né, a gente lembra naquela época as mulheres todas com cabelo platinado, né, com prótese de silicone, as mulheres passaram aí a academia, né, tinham mais o cuidado com o corpo, né, realmente foi, foi, né, 1999, 2000, né, existiam as feiticeiras, né, e aí eu comecei a pensar, eu falei assim, gente, eu tô com 45, né, vou fazer 46, onde estão essas mulheres agora, né, o que que tá acontecendo com elas? Elas casaram, elas têm filho, elas estão divorciadas, elas saíram pro mercado de trabalho, como que elas estão? e Deus começou a me incomodar muito, ele falou assim, você vai falar com essas mulheres, e eu me senti na obrigação, Karina, de eu poder estar influenciando de uma maneira positiva, ai, que lindo, que bonitinho, e a minha, o meu chamado, que eu sinto, assim, hoje em dia, é eu poder realmente estar dividindo todas as experiências que eu tive, todos os meus aprendizados, né, desde, enfim, da minha infância, da minha adolescência, onde eu sofri bullying, né, no meu livro eu falo da parte que eu sofri bullying, eu falo, tem dados ali, né, de especialistas, de psicólogos, falando sobre os danos do bullying, né, o que que ele causa na mente de uma adolescente, né, num período tão crucial, né, da vida de uma adolescente, depois eu falo da minha época de feiticeira, né, tipo, os assédios que eu tive, como que eu lidei com isso, e ai eu coloco pros dias de hoje, né, como que a gente lida, né, com situações constrangedoras, né, no casamento, como que eu lido se eu quero esganar o meu marido, se o mundo me ensina que eu posso sim falar tchau e ir embora e decidir tocar minha vida sozinha, ou se eu devo lutar pelo meu casamento, né, como foi ensinado no cristianismo, então todos, toda a minha vivência, toda a minha experiência, né, como mãe também, hoje como mulher de negócios, né, tocando aqui as minhas academias, num país onde eu não falo, né, a minha primeira língua, como que é administrar isso, como que é entender uma outra cultura no meio empresarial, né, então todas essas experiências, eu coloquei na casa da mãe Joana, e eu literalmente, assim, abria as portas da minha casa, sabe, de cara lavada, eu coloco até aqui, não sei se dá pra ver, é que tá o contrário, né, eu coloco não perfeita, mas funcional, a minha casa não é perfeita, mas até agora ela tem funcionado, né, eu tive o prefácio do Augusto Cury, que é uma pessoa que eu tenho um carinho e uma admiração tremenda, é um amigo da família, é um exemplo pra mim, não só como escritor, não só como psiquiatra, não só como best-seller, mas ele é um exemplo de família pra mim, sabe, isso é o que eu acredito, sabe, eu acredito nos valores da família, eu acredito que todas nós, principalmente nós mulheres, somos capazes, sim, de fazer o que a gente quiser, claro, sempre baseadas em princípios, e não em preferências, sim, a partir do momento que a gente se entende, e que a gente se conhece, e que a gente cria realmente esse verdadeiro treinamento físico, mental e espiritual, a gente consegue fazer qualquer coisa, então, assim, esse livro, A Casa da Mãe Joana, ele foi feito com o intuito, realmente, de eu poder estar dividindo com todo mundo, tudo que eu vivenciei, e ter essa troca de experiências, sabe, eu sei que é o primeiro livro de muitos, eu já comecei a escrever o segundo, porque agora eu tô, eu sempre amei ler e escrever, eu nunca fui muito de falar, sempre fui muito de colocar no papel, então, eu espero que esse livro possa realmente tocar a vida, sabe, de muitas mulheres, que a gente possa, juntas, tá seguindo o mesmo alvo, sabe, tá seguindo o mesmo caminho, então. E onde que as pessoas podem encontrar, Joana, pra estar comprando? No teu Instagram, tem o link, tem... Tem, no meu Instagram tem o link, eu acho que eu coloquei o link, da Amazon aqui dos Estados Unidos, mas, qualquer site online, de compras, de vendas, vocês acham, ontem eu vi que tem no Magazine Luiza, tem nas lojas africanas, tem no Brasil, o livro tá, por enquanto, o físico tá sendo vendido online, a gente vai tá colocando em livrarias, eu não sei nem se já tá, acredito que vai estar, a gente vende o livro no Brasil, Estados Unidos, Europa, toda a parte asiática ali, lado da Austrália também, já tá venda em todos os lugares, atualmente a versão é só em português, mas já tem um monte de amiga americana que tá desesperada, vai ter que fazer outras línguas. Tem que fazer, vou ter que fazer, mas a priori é só em português, mas tá aí a venda em todos os sites online, em todos os países, aí praticamente todos os países do mundo. Joana, e você, daqui pra frente, assim, quais são os teus planos, sonhos ainda que você deseja realizar, seja com relação aos teus filhos, seja com relação a você mesmo como mulher, ou como profissional, o que que você ainda tem na sua listinha, assim, de desejos e de sonhos? Ai, Karina, o que eu mais tenho gritando, assim, no meu coração, é poder realmente dividir as experiências, né, tudo que eu vivenciei, tudo que eu aprendi, tudo que eu amadureci, eu faço já isso muito, assim, no one-on-one, né, no um-on-one, com as minhas amigas, com as pessoas que eu conheço, eu acho que o nosso principal chamado é realmente falar do amor de Cristo, né, a gente criar discípulas, né, eu acredito muito no discipulado, né, não pregando uma religião, mas pregando mesmo aquilo que a gente falou, o amor, o perdão, o respeito, né, o altruísmo, então, o meu maior sonho, assim, seja com os meus filhos, seja com, através dessa comunicação, né, que a gente tem nas redes sociais, é de poder estar ajudando o próximo, né, isso que eu faço nas minhas academias, né, as academias, a gente não treina ali só o físico, né, as academias, toda parte da renda, dos planos, a gente doa para non-profits together for them, que tem a causa de lutar contra os desaparecidos, né, então, a gente está na luta contra o tráfico humano e contra a indústria do sexo, então, a academia, ela tem um punho social também, os alunos ali, eles participam de diversos eventos que a gente faz, para trazer consciência sobre, né, o tráfico de pessoas, é consciência que a Flórida é o terceiro estado de pessoas que mais desaparecem nos Estados Unidos, então, é assustador, então, a gente tem, eu e o Vitor, a gente tem um sonho de ter um case do bem, para oferecer para as pessoas, eu lembro que quando a gente começou a desenvolver a Belford Fitness Lifestyle, o Carlos Wizard foi meu mentor, e ele falava para mim assim, Joana, você e o Vitor tem um shopping center com os seus clientes batendo na porta, desesperados para entrarem e vocês estão com as portas fechadas, ele falou, abre as portas das lojas, das academias, ou o que quer que seja, e aí foi quando eu comecei a desenvolver a Belford Fitness Lifestyle, eu peguei todo esse ensinamento atlético que o Vitor tem, foi desenvolvido toda a metodologia, e eu consegui de uma maneira escalável, criar um sistema que funcionasse de uma maneira onde eu posso, eu, uma pessoa normal, posso estar treinando do lado do atleta, profissional, em alta performance, ele vai no tempo dele e eu vou no meu tempo. Sim. Então assim, através hoje das nossas academias, a gente consegue transformar a vida das pessoas, não só fisicamente, mas mentalmente, espiritualmente. Através da nossa non-profit, da nossa ONG, a gente consegue trazer e fazer um trabalho de prevenção e conscientização a respeito dessa barbaridade que existe, que é o tráfico de pessoas e da indústria do sexo. Vocês estão com duas academias agora? A gente está com duas, ontem eu tive uma reunião bem bacana de uma pessoa que está querendo abrir, mas algumas, eu sou muito cautelosa, Karina, porque eu prefiro muito mais a qualidade do que a quantidade, sabe? Essas duas, eu estou ativamente na parte operacional, na parte executiva, eu estou ali todos os dias, praticamente, nas duas localizações. E eu tenho muito medo de denegrir a imagem do Vitor, para a gente saber quão sofrida, suada e sangrenta, literalmente, foi. Aliás, você não fica com medo? Não? Você não fica com o coração na mão nesses momentos? Vocês não ficavam? Vocês chegaram a falar sobre isso? Você chegou em algum momento a conversar com ele? Ai, Vitor, luta menos, sei lá, vamos tentar fazer outra coisa. Porque é um risco, né? Deve dar um gelo no estômago. Não, e agora as crianças entendem, né? Agora as crianças estão maiores, então nós temos mais entendimento. A última luta do Vitor foi contra o Evander Holyfield. E foi a primeira luta que os nossos três filhos assistiram ao vivo. Ah, meu Deus. Carina, quando o Evander Holyfield começou a andar em direção ao ringue, eu olhei para a minha filha menor, a Kiara estava aos prantos, tadinha. Ela viu aquele homem gigante entrando, ela falou, meu Deus, o que vai acontecer? Mas eu sempre falei para eles, eu sempre falei, meus amores, imagina um pai que está indo para a guerra agora, que o filho não sabe o que vai acontecer com esse pai. Imagina um pai que está indo representar e defender um país por uma causa linda e nobre, mas que os filhos e a mulher não sabem o que pode acontecer com ele. Então o papai está indo lutar, ele está capacitado para isso, o oponente dele também treinou e está apto a lutar e pronto. Aí eu sou pior, e eu falo assim, o máximo que pode acontecer é ele quebrar um braço, uma perna, porque para mim é tomando mal. E eles ficam, mamãe, como assim? Eu falo, mamãe, não vai acontecer nada disso, mas o pior que pode acontecer é isso. Então eu acho que faz parte, o Victor ama, só que eu dei para ele o deadline de só mais uma luta. Então, chega mais uma, luta duas de repente no máximo e daí acabou. ele luta agora acho que dia, ai Victor, não lembro, dia 7 de agosto, alguma coisa, primeiro final de semana de agosto, ele lutou. É, porque você já tem tantos outros negócios, porque muitas vezes um atleta resiste, né, em estar parando, porque às vezes não tem uma outra perspectiva do que vai fazer depois e você já tem, né, algo consolidado, né, você já tem toda uma estrutura que eu acho que possibilita, eu acho que essa transição com mais tranquilidade, né. É, eu, olha, Karina, graças a Deus, eu desde nova, desde os meus 13 anos de idade, eu sempre trabalhei fora e eu tive meu pai me direcionando e me ensinando sobre investimento, sabe, sobre como lidar com finanças, com dinheiro. Você me conhece, sabe, eu nunca fui deslumbrada com nada, sabe, eu me divirto com pouco, eu tô feliz com pouco, então eu, graças a Deus, eu consegui administrar muito bem nosso dinheiro, consegui investir muito bem nosso dinheiro e o Vitor faz realmente porque ele luta porque ele ama, né, mas como todo atleta, né, a gente tem que saber um momento de, né, de pendurar as luvas, né, eu creio que o momento do Vitor tá chegando, ele já faz um trabalho de consultoria muito bacana, né, pra organização que tá hoje em dia e eu acho que a tendência é realmente ele tá, que é a paixão dele, né, de tá ajudando o próximo, né, de tá direcionando essa nova geração, eu acho que tá, ele já tá bem encaminhado nessa área, eu só preciso agora dar uma sacudida nele e falar, chega! Chega! Ai, Joana, queria que você deixasse uma mensagem final pra todo mundo que acompanhou nossa live, aqui, a primeira e a segunda parte, quero dizer que fiquei muito feliz de poder compartilhar da tua história, saber mais detalhes, você que é uma pessoa que eu admiro, que eu tenho acompanhado nas redes sociais, mesmo que a distância, eu admiro o seu posicionamento, admiro o exemplo de mulher que você se tornou e tudo que você tem pregado, né, através das redes sociais que a gente vê que é genuíno, né, que tem muita gente que às vezes fala da boca pra fora, mas a gente vê o quão real você tem sido e você sempre foi, nunca quis transparecer alguém que você não era, por mais que hoje, né, eu falo que nós somos transformadas, eu acho que quando a gente é real, é isso que, o valor está nisso, em sermos reais, mesmo que diferentes em cada momento, mas a gente vive uma vida com mais tranquilidade, sem aquela preocupação de descobrirem algo escondido, então, você sempre foi muito transparente, né, desde a outra época, de tudo que você foi passando, e então, eu quero só te te motivar ainda mais que você continue realmente falando mais, né, da palavra de Deus, compartilhando mais, o fato que a gente, a nossa fé, né, ela aumenta por ouvir, e é tão gostoso quando a gente ouve você falando, você falou que gosta mais de escrever, mas é muito bom ouvir você falar, é muito bom quando você chega passando uma mensagem, então, que você se motive a fazer um pouquinho mais, se for possível, no seu tempo, eu sei que, como eu falei, a prioridade sempre vai ser a sua vida pessoal, a sua família, mas a gente sabe que o mundo, ele tem ido por um caminho tão difícil, e nós, como cristãos, como cristãs, eu acho que a gente tem que tomar isso como uma missão de vida também, como parte da nossa missão, motivar outras pessoas, levantar outras mulheres na fé, outras famílias, para que as pessoas se preparem, porque Jesus realmente, ele está chegando, ele está mais perto, ele está voltando, o lado ruim está tomando força, tem força nos dias de hoje, através de rede social, através da televisão, através da mídia, através dos exemplos, então, que a gente use do nosso exemplo, da nossa imagem, para conseguir fortalecer mais mulheres, que o seu livro, olha, alcance muitas vidas, muitas pessoas, que elas sejam inspiradas, que elas sejam motivadas, e que você só colha, sabe, bênçãos na sua vida, mesmo, e que seja cada dia mais iluminada pela luz de Jesus, que é só, só essa que, que nos dá a direção, né, não é a luz dos holofotes, a luz da, dos palcos, a luz de Jesus, que ilumina de dentro para fora, e que pode ser vida, né, para aqueles que estão sensíveis a ver. Amém, Karina, eu estou, primeiro, obrigada pelo convite, obrigada por, você está sempre participando, né, eu vejo que você está sempre participando da minha história, assim, é muito, muito bacana a gente ver esse seu envolvimento, né, essa sua transformação, é lindo, assim, eu estou, quando eu vi, eu confesso que eu sou péssima mesmo em rede social, e Deus tem, tem me tocado mesmo para eu sair da minha zona de conforto, sabe, para eu realmente dedicar um tempo até para poder estar dividindo, né, o que eu vivencio com os outros, e, e eu te achei outro dia nas redes sociais, outro dia, eu, uau, eu fiquei tão feliz, tão feliz quando eu vi, porque a gente precisa realmente de exemplos verdadeiros, né, genuínos, foi o que você falou, as pessoas, elas vêm quando é genuíno, né, elas, elas identificam que aquilo é verdadeiro, né, eu usei a minha máscara por quanto tempo? Três, três anos, né, para uma personagem efêmera, até que durou muito, mas um dia a máscara caiu, e vai cair, não tem jeito, né, mesmo que a gente use filtros, mesmo que a gente crie uma personagem, a nossa essência está ali, e é isso que vai ser mostrado, né, então, você serve de inspiração para mim, para eu sair da minha zona de conforto, para eu começar realmente a estar dedicando um tempo maior, né, para as minhas seguidoras, enfim, para a plataforma, né, hoje a gente tem isso tão disponível e tão fácil, né, para a gente, e eu estou realmente muito feliz, assim, pela sua transformação verdadeira, né, você não virou simplesmente cristã, você virou realmente uma discípula de Jesus Cristo, né, e essa é a nossa essência, é isso que as pessoas têm que buscar, então, parabéns, estou realmente muito proud de você, muito orgulhosa de você, para todo mundo eu queria agradecer o carinho de sempre, agradecer o respeito, o cuidado, sabe, as palavras de incentivo, né, de motivação que vocês sempre dão, né, eu acho que isso é muito, muito bacana, o meu lema número um, a gente não pode viver de preferências, nós temos que viver de princípios, gente, quando a gente entende essa frase, tudo fica muito mais fácil, então, vivam de princípios e não de preferências, tenham alegria na jornada, tenham paz no processo, tenham justiça nos relacionamentos, a gente tem, eu tenho os meus, os meus confessions, né, eu tenho as minhas confissões que eu digo diariamente, né, eu tenho alguns versículos bíblicos que eu repito diariamente, quando eu estou dirigindo, quando eu me olho no espelho de manhã, quando eu acordo, às vezes quando eu estou brava, sabe, eu tenho as minhas confissões para me acalmar, então, pega algumas confissões e coloca isso como realmente um estilo de vida, né, cristianismo é um estilo de vida, é uma opção que a gente faz diariamente, de recomeço, de matar o nosso velho homem, e deixar viver o nosso novo homem, então, eu te encorajo, eu te encorajo a realmente tirar tudo de ruim, sabe, começa uma coisa de cada vez, né, tem uma frase de, é um dizer de Gandhi que eu gosto muito, inclusive eu cito no meu livro, ele fala, um homem não pode estar fazendo certo em uma área da vida, enquanto está preocupado em fazer algo errado em outra área, a vida é indivisível, se eu sou correta, eu tenho que estar correta em todas as áreas da minha vida, então, é uma luta constante que todas nós lutamos, e vale a pena, gente, no final do dia vai valer a pena, eu vejo como eu ficava cansada e como eu fico até hoje criando os meus três filhos, mas pra mim não tem preço quando eu chego num restaurante e chega alguém de fora e vem falar, olha, eu quero te dar os parabéns pela educação dos seus filhos, falou, você não sabe o tanto que eu tive que falar constantemente, então, é isso, meu recado é, viva de princípios e não de preferências, não confundam liberdade com libertinagem, gente, nós somos mulheres poderosas, nós podemos e devemos sim pro mercado de trabalho conquistar e almejar e atingir todas as metas e sonhos que a gente quer, mas não esqueçam das prioridades da sua vida, que tem que ser Deus, seu marido se você é casada, filho se você tem filhos e daí o seu trabalho, quando a gente consegue entender a hierarquia e todos esses níveis, né, de ministério que a gente tem, tudo fica mais fácil. Sim, sim. Obrigada, Karina, adoro isso. Obrigada, obrigada a você, olha, que a gente continue agora ainda mais em contato e quando tiver um Brasil, seja muito bem-vinda aqui, a casa da mãe Karina. Eu devo em setembro, acho que setembro eu vou fazer um lançamento grande do meu livro, aí vou em todos os programas de televisão, vou te visitar, quero comer comidinha brasileira, que eu tô com saudade, aí a gente se encontra. Que bom, e eu estando aí também, que a gente também tá com uma ideia de com um podcast aí pra fora também, que aí você vai ser convidada em lustre, vai ser muito bem-vinda. Eu vou. Viu? Um beijo no seu coração. Se eu não pentear o cabelo, você briga comigo. Ah, tá. Vou adoro. Beijo. Beijo. Obrigada, amores. Fica com Deus. Tchau, minha querida.